Estamos aqui em Nascar já, aqui no Peru, para mostrar já ruínas aqui dos Incas. Depois nós vamos aonde tem os sinais, misteriosos sinais aqui em Nascar. São sinais que foram deixados, não sei por quem, aqui em Nascar. É o Borim aqui no Peru, ok? Estamos chegando na zona arqueológica Los Paredones e Nascar. Aqui em Nascar, ok? Estamos aqui em Nascar. Interessante que lá aparece alguns já, alguns sinais. É muito estranho aqui em Nascar, Nascar, Nascar. Olha lá, não sei se é algum sinal muito interessante, muito misterioso aqui em Nascar. Usa aí tio, não sai fora da linha branca. Eu não sei se é ela não, velho. Pode. Eu não sei se é ela. Tchau. E aí Tchau. E aí 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 Olha as rochas, são serros de rochas, tipo serros de rochas, mas rochas, serros, são montanhas lá, são montanhas que fizeram um tipo um desenho, milhões de anos, milhões de anos, esse é o vale do São Lourenço, várias coisas, foi uma aventura e tanta, foi uma aventura, uma aventura e tanta né Oscar, o Oscar muito bem, a vista e espetáculo, voltar por aquilo ali, por isso as aventuras aqui em Nascar, agora nós vamos mostrar para vocês as grandes arquiteturas dos Mayer, aqui em Nascar, no Peru, só que os espectaculares irmãs em Nascar, bem baixo mais, vamos subir mais aqui em cima, vamos ver mais lá, aqui, aqui Nascar, vamos ver agora os sinais lá, aquelas montanhas de novo, não sei se é uma pessoa e crianças, não sei qual é a posição que tu, não sei se é de cima que tu poderá ver um desenho, porque nessa parte que eu estou, não consigo ver mais ou menos. Estamos aqui em Nascar, estamos aqui em Nascar, onde tem umas construções antigas, os incas e também sinais nas montanhas, muito mistérioso, aqui de Nascar no Peru, porém, aqui no Peru, em Nascar, mistérios incríveis, desenhos estranhos, sinais estranhos nas montanhas, aqui em Nascar, no Peru, são as aventuras... E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.